Oi pessoal, Leandro Vieira aqui, canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Hoje nós estamos indo aqui em Congonhas, conhecer os lugares que inauguraram o Dragon Pass. Então eu vou mostrar para vocês todos os benefícios de restaurantes que estão com o Dragon Pass. Vou mostrar para vocês como que estão as coisas aqui, só para vocês verem. E aí nós vamos dar uma volta agora para conhecer primeiro os restaurantes que foram inaugurados em Congonhas. Talvez você não me conheça, mas eu sou o Leandro Vieira e somos o maior canal de cartões e bancos do país. Há mais de 8 anos, aqui pela plataforma do YouTube. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil e fomos o primeiro canal a trazer o conteúdo de cartões e bancos para vocês na plataforma do YouTube. Por isso, eu convido vocês a se inscrever no nosso canal e também dar um like se for possível para vocês. E caso queira participar dos nossos grupos do WhatsApp, grupos de viagens, imersão de passagens com milhas todos os dias, de domingo a domingo, através do nosso canal. Só você clicar no grupo Ama Alta Renda. Ama o Alta Renda e aí você vai entrar no nosso grupo através desse telefone 16981019581. E se quiser participar do grupo Black Card Luxo, grupo Diamante, grupo imersão de passagem 3 em 1 e você vai poder falar comigo, tirar dúvidas diretamente comigo, Leandro Vieira, especialista nessa área. Você vai ter as suas dúvidas esclarecidas comigo lá pelo WhatsApp. É só você clicar no grupo Black Card Luxo e assinar a assinatura aí do Black Card Luxo pelo YouTube. E entrar em contato nesse telefone 16981019581 para entrar no nosso grupo. Lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do Brasil. Então eu passei já do embarque. Vocês viram que eu mostrei para vocês a sala VIP do BRB. Passei pela Divante e não entrei nelas hoje para vir direto aqui nos restaurantes que inauguraram, tá bom? Aqui do lado Singu, ó, que é a Bluma, tá? E nós vamos conhecer então os novos lugares que inauguraram, tá bom? Muitos de vocês me perguntam onde fica a Bluma, ó. A Bluma é aqui, ó, tá vendo? É aqui, esse lounge aqui, o Priority Pass, beleza, tá? Você tem aqui tratamento VIP. Do ladinho aqui da cozinha árabe, tá? O aeroporto tá lotado, aí ó, 10h05, o voo é às 11h30, então eu tenho uma hora para a gente achar aqui os restaurantes que inauguraram, tá? Então vamos lá procurar. E também ver se é depois do embarque, porque antes do embarque eu não achei nada, tá? A não ser a sala VIP que vocês viram comigo, que vai inaugurar a sala VIP da Umbar. Então em primeira mão para vocês, a sala VIP vai inaugurar em Congonhas, tá? Antes do embarque, então vai ter uma sala VIP antes de embarcar em Congonhas, a Umbar, a do BRB Co-Work, e temos, depois do embarque, a de Vantage, temos o Bradesco Lounge, e temos esses restaurantes que eu acabei de falar para vocês, tá? Pega o voo aqui embaixo, ó, tá? Agora eu vou passar pela sala do Bradesco, pelo Madeiro, ó, mundo mágico. Olha como tá Congonhas. Olha o Madeiro. A sala VIP lotada, pessoal. Ó, a sala VIP lotada. Eu ainda tenho cartão do Bradesco que posso usar. Caso eu queira, se tiver lotado e não tiver restaurantes, ó, tem a sala do Bradesco lá onde tá com filhinho, ó. Ó. Mas dá pra entrar. Os cartões tiraram da fila, pessoal. Vai entrar. Olha isso. Bem, gente, eu entrei correndo e eu não atentei ao aplicativo pra ver onde que tá esses restaurantes, tá? E aqui em Congonhas, eu já andei em tudo aqui dentro, no embarque, e não tem nenhum desses restaurantes. Ou seja, todos eles são no desembarque. O que acontece? Eu vou desembarcar correndo, tem uma hora ainda. Então eu vou desembarcar, eu vou rapidão e vou lá gravar pra gente esses restaurantes. Então todos, é, antes do embarque, tá? Então eu vou sair correndo aqui, ó, eu vou desembarcar e vou subir de novo. Então eles são todos no desembarque. Se eu estiver embarcando, é, eu vou já falar os pontos pra vocês onde que eles estão, tá? Então eu vou sair correndo aqui pra desembarque e vou gravar pra vocês verem onde estão, na verdade, esses restaurantes, tá bom? E aí eu vou ter que correr porque eu tenho só uma hora pra fazer a gravação, tá? Instrução de bagagem, ó. Vou sair agora e vou correr pra lá. E aí já eu volto com vocês, tá bom? Eu tô desembarcando, ó, e já vou chegar, começar então a saga dos restaurantes. Não é nesse piso, tá? É no piso de baixo, tá? Porque aqui não tem nada. Ó, pessoal, tá vendo aqui, ó, a Polícia Federal, ó, no desembarque. Aqui é a escada rolante pra subir pra Congonhas, tá? Pro aeroporto. Vai pro check-in, tá? Aqui é só deixar a escada aqui, tá no check-in. Polícia Federal, ó, e aqui o Fit Food, ó. Esse é o primeiro, tá vendo? O posto policial, ó, primeiro restaurante. E no desembarque, ó. E tá vazio, ninguém acho que sabe dele, ó. Tá vendo, ó? Eu vou ver o que tem de bom aqui pra gente comer, ó. Ó como que é o restaurante. Vamos conhecer pra vocês verem, ó. Tá o Starbucks. Ó, Starbucks aqui de frente. Ó, aqui é a entrada. E o Fit Food, ó. Ali já tem a marca Dragon Paz, ó. Tá vendo? Então tudo isso daqui serve aqui. Aí aqui é a cozinha árabe. Essa não tá funcionando. Depois a gente vai conhecer as outras, que é no mezanino. Então, aqui em cima. Tá, ó. Então a Fit Food, ó. Tá passando. O que eles servem? Vamos dar uma olhadinha no cardápio, tá? Só pra vocês verem. Vamos dar uma olhadinha. Ó. Pode sentar, já. Pode ser? Tá bom. Ó. Ó. Então a gente vai usar o Dragon Paz, que é de graça. Tá vendo? Então a gente vai usar o Dragon Paz. Tá funcionando o Dragon Paz, já? Vamos passar o Dragon Paz, que é de graça. Então a gente vai passar ele no cartão. Tá? Então, eles têm esses lanches aqui, ó. Pra vocês verem. Ó, gostoso. Saladinha de fruta. Lanches, ó. Eu vou experimentar, tá, pessoal? Vou pegar com vocês aqui, ó. Pra gente ver, ó, tudo que eles têm. Vou pegar um desse daqui, um lanchinho. E já vou correr pra comida, pra fazer com os outros restaurantes. Então, Congonhas, o primeiro é aqui, ó. Antes de você subir aqui, de cara, tem o Fit Food no desembarque, ó. Dá pra vir almoçar, que legal. Beleza? Ó, pessoal. Então, só pra você. Você pode passar um acesso pra cada cartão do Dragon Paz, tá, ó. Um acesso pra cada cartão do Dragon Paz. E você tem direito a 32 dólares pra gastar aqui. Tá mais ou menos, eles calcularam 140 reais que eu posso gastar. Tá bom? Você pode passar quantos cartões você quiser. Do Visa, enfim, não precisa mostrar passagem aérea. Então, quem mora aqui na região de Congonhas, na região de Congonhas, pode vir tomar um cafezinho de graça. Pode almoçar aqui, ó. Deixa eu ver o que tem de boa comida, ó. Comida tem prato, ó. Estrogonofe, ó. O almoço. Tem também saladas, ó. Ok? Então, os preços são esses, ó. Só pra deixar claro pra vocês. Ok, ó. Como meu tempo é curto, eu não vou conseguir fazer todos os restaurantes. Na volta eu faço um pouco os outros restaurantes. Mas, de cara, já tá muito bom, melhor que a sala VIP. Olha a quantidade de benefícios que tem aqui. Então, o Fit Food é muito melhor que a sala VIP, tá. Então, quem vier pra cá, é muito fácil, ó. Do lado do Starbucks, tá. Não tem como errar, tá, ó. Então, ó. Bem legal aqui. E vocês vão poder usufruir, ó. Do Dragon Pass, através desse benefício. Tá, ó. Então, tem a Polícia Federal. Ó. E, vamos que vamos. Tá certo? Então, cumprida no primeiro restaurante. Pra vocês aí do Dragon Pass. Beleza? Show de bola? Maravilha. Olha lá, um rapazão. Tchau pra vocês lá. Então, aqui a saída. Vocês vão ver que tem a saída aqui. E aqui o restante. Tô aqui, amigão. Ó, pessoal. Eu pedi um cafezinho express. Uma saladinha de fruta. E um iogurte, ó. Tá, ó. Ó. Um iogurte. Tá? Pra comer. Que eu não como de manhã. Então, eu só tô comendo isso daqui, ó. Tá, ó. Bem padronizado. Eu achei legal. Alimentos bons. Ó. De qualidade, ó. E vazio. Ninguém acho que sabe, tá. Então, somos o primeiro canal aí a trazer pra vocês, ó. Show. Ó, pessoal. Então, ó. O policial. O pit food. Saindo aqui, ó. Sai pro lado de fora. Tem essa escada rolante aqui, ó. Aqui tá a casa com a Alicom. E a forneira, tá. As duas lá de fora. Então, ó. Então, antes de você embarcar, tem tudo isso pra fazer aqui em Congonhas. Eu achei fantástico. Não pediram. Não pede passagem aérea. Não pede, é... 10% nosso, tá. Então, ó. A gente vai procurar agora a casa com a Alicom. E a forneira, tá. Aqui, ó. O pão de queijo tá lotado. Provavelmente tá pra cá, ó. Olha lá. A Dan. Ó. A Dan Lounge. Também, ó. Ó. A Dan Lounge. Olha lá. Tá, ó. A Dan Lounge. Então, eles abriram legal, ó. E é a melhor de todas, tá. Olha, ó. A Dan Lounge, ó. A forneira. Também, o ouro preto junto, ó. Não diz que é eles, ó. Tá vendo? A Dan Lounge, ó. Olha o tamanho. Então, na verdade, é um restaurante. Tá, ó. Então, já achamos os dois. Tá, ó. E a casa com a Alicom. Ou seja, os três. Todos em um. Então, eu posso passar na casa com a Alicom. Ó. Então, ó. Os três tá aqui nesse lugar, ó. Então, a casa com a Alicom. Mais voltado pra Salgados. Lanches. A forneira. Ouro preto. Almoço, janta, né. Muito legal. Ó. E a forneira. Ouro preto com a Dan Lounge. Então, olha o tamanho disso daqui. Tá. E só o Dragon Pass. Tá, pessoal. Só o Dragon Pass. Então, ó. Um lugar maravilhoso. Ó. Lotado de saguão. Você pode ver, ó. O pessoal esperando. Ó. E aí, você tem aqui acesso a Dan Lounge. Que é acesso ao Dragon Pass. Tá. Olha o tamanho. Bonito, né. Muito chique. A Congonhas ganhou, hein. Agora tá ótimo. Forneira. Forneira, né. Forneira, né. Forneira, não. Forneira ouro preto. E também a Casa Qualicom. Então, eu gravei até agora pra vocês no Fit Food. Gravei agora a Casa Qualicom. Mostrei a Forneira ouro preto. A Dan Lounge, três. Fit Food, quatro. E falta mais uma Casa Qualicom que tá subindo lá no check-in, perto da Azul, ali, perto da Latam. Então, tem mais uma igual a essa daqui na entrada. E aí, eu posso mostrar na volta pra vocês. Mas, de antemão, antes de você embarcar, nós temos, então, duas Casas Qualicom, uma Forneira ouro preto, uma Casa A Dan Lounge e temos o BRB Cowork e temos a Sala VIP da Ambar, que vai inaugurar aqui em Congonhas, tá. E aqui é a saída, onde você pega o Uber, tá. Então, tá bem de frente, ó. Onde você pede o Uber no portão A1, A2, tá vendo aqui, ó. Aqui você chama o pessoal do Uber pra ir embora, tá vendo, ó. E aí, de frente, tem essa maravilha pra você poder fazer essa sua degustação. Eu tenho ainda 25 minutos, então, eu vou aproveitar e vou escolher onde que eu vou. Na Adam ou vou na Forneira. Qual que eu vou experimentar? Vamos ver. Pra vocês verem. Pra vocês verem. E você pode usar o seu cartão Dragon Pass aqui e aproveitar essa maravilha em Congonhas, ó. Agora nós temos Shopping e você pode ir fazer Happy Hour aqui também com o cartão Dragon Pass. Tá, ó. Eles aceitam um cartão por visita. Tá, ok? Ó, pessoal, pediu um cafezinho expresso e uma esfria só. Eu já vou embora e você pode levar pra casa, caso você queira também, as coisas aqui, tá bom? Pessoal, então, realmente Congonhas, maravilhoso. A forneira, né? A forneira, né? A forneira, é muito top. Comida maravilhosa. Viu o pessoal comendo ali? Carne. Uma delícia. O cheiro maravilhoso, tá? A Fit Food maravilha também. Só que agora, com esse lounge que tem aqui embaixo, é melhor vir aqui embaixo, tá, ó. Desceu as escadas rolantes. Aqui rapidão, ó. Você já vai passar pelo Fit Food novamente. E aí você vai ter acesso. Tá vendo aqui, ó. Só ver o Fit Food dessa escada aqui no cantinho, você vai encontrar todos eles, tá? Não tem erro, tá? E o outro Fit, o outro Qualicom, pessoal, tá nesse corredor aqui, ó. Tá vendo a livraria aqui? Só ir reto pelo chequinho da Azul e da Latam. Aí você vai ver a casa Qualicom. Tá? Então, assim, não tem nem que olhar BRB, olhar Advanta demais, tá? Restaurantes maravilhosos em Congonhas. Inaugurou faz três meses. Uma maravilha, tá? Agora nós estamos com chave de ouro em Congonhas, pessoal. Pessoal, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, usando o seu Visa Airport Company, o Dragon Pass. Lembrando que você pode levar pra casa. Eu peguei um salgadinho, uma água, pra tomar, porque eu tô com dor na garganta, né? Tomar água, um salgadinho pra ir comendo no avião, né? Que são duas horas de voo. Ih, vai que eu tô com fome, porque eu não me sei, né? Nem deu tempo. Fiquem todos com Deus. Até. Valeu. E olha o BRB vazio. Fui. E olha o BRB. E olha o BRB vazio.